Hoje, dia 29 de março, dia de São Constantino. Constantino tornou-se nome prestigioso depois que o filho de Santa Helena deu liberdade à igreja, fazendo-se batizar com o primeiro imperador cristão. Com este nome, houve um papa que regeu a igreja nos anos 708 a 715 e existem vários santos e mártires cujas notícias históricas são um tanto escassas. Os antigos martirológios da igreja grega abriam o elenco dos Constantinos, santos com o próprio imperador Constantino Magno, em 280 a 337. Sua extraordinária personalidade, sua obra em favor do cristianismo, do qual se considerava sincero protetor, levaram facilmente os cristãos a exaltar sua figura, celebrar os méritos. A esta fama concorreu o fato de ter sido sepultado na igreja dos santos apóstolos em Constantinopla. Mas sua fama de santo, explorada por motivos políticos e dinásticos, pelas autoridades de Constantinopla, não resistiu à crítica à história e, por isso, a igreja romana nunca lhe reconheceu esse título. De nossa parte, dedicamos hoje breves notícias a dois Constantinos santos, um rei e outro monge, cujos natalícios para o céu se deram no mês de março. Apesar de serem eles quase contemporâneos, o primeiro em ordem cronológica foi Constantino Monge, discípulo de São Bento, o grande patriarca do monarquismo ocidental. Viveu no século VI, distinguindo-se na observância da vida monacal, no espírito de oração, obediência e austeridade religiosa. Foi eleito sucessor de São Bento na qualidade de abade de Monte Cassino. A crônica do mosteiro se perdeu com o passar dos séculos e também devido à destruição a que estava sujeito. A história silencia outros detalhes de sua vida e morte. Foi sepultado na capela do convento, ao lado das relíquias de São Bento, e teve logo veneração por parte dos monges que lhe celebram a memória litúrgica em 29 de março. O mártir-elógio nos transmitiu também a memória de São Constantino, rei de uma pequena região na Inglaterra, chamada Cornualha. Sua vida reuniu os contrastes mais gritantes. Casado com a filha do rei de Bretanha, levou vida dissoluta, abandonou a esposa e meteu-se em conflitos armados. Convertido ao cristianismo e recebido o batismo, renunciou aos direitos reais, retirou-se a um mosteiro irlandês, entregou-se à oração, à meditação da palavra de Deus e às práticas de penitência, a fim de espiar os desmandos de sua vida anterior. Após sete anos de vida monástica, Constantino foi ordenado sacerdote e voltou para sua terra natal como missionário, a fim de converter ao cristianismo seus antigos súditos. Nesta obra acompanhava o grande apóstolo da Escócia, São Columba. De fato, foi neste período que chegaram à Inglaterra enviados pelo Papa Gregório Magno os missionários bedelitinos chefiados por Santo Agostinho, dedicando-se com afinco à evangelização daquele povo. Columba e Constantino desenvolveram o intenso apostolado enfrentando inúmeras fadigas e perseguições. Fundaram vários conventos para a formação de monges missionários, construir igrejas, pondo as bases de uma cristandade que se tornou gloriosa. Sem efusão de sangue, não há remissão dos pecados, não há redenção, diz o apóstolo São Paulo. A palavra evangelizadora para ser fecunda deve ser regada pelo sangue. Assim se deu também na Escócia. Pagãos fanáticos assaltaram os missionários, trucidando-os junto com alguns cristãos. Assim, em 598, o rei de Cornualha, convertido em fervoroso missionário de sua terra, tornava-se o primeiro mártir, pedra angular de uma nova igreja. Seu culto teve notável difusão na Escócia e Irlanda. Senhor, por intercessão de São Constantino, dai-nos a graça do zelo espiritual, para que em tudo e sempre estejamos empenhados em buscar as riquezas celestiais. Amém. São Constantino, rogai por nós. Amém. Amém.